Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas, que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, também estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, essa noite para você será uma noite de vitória, eu estou entrando aqui nesse horário que a palavra de Deus chama de a hora da viração, o horário sagrado, o horário em que Deus visita o homem, eu estou entrando aqui para orar e para declarar que nesse momento que eu estou entregando a palavra de Deus para você e você está com seu coração aberto para receber a palavra de Deus, eu quero declarar que caiam por terra todos os planos, todos os projetos do inimigo contra você, contra a sua casa, contra a sua família, aleluia, tudo que no mundo espiritual o inimigo possa estar preparando, o inimigo possa estar movendo contra você, na sua direção, para te parar, para fazer você cair, para fazer você tropeçar, nesse momento de oração eu declaro que os planos e projetos do inimigo serão frustrados, todos os planos e projetos do inimigo darão errado, não irão chegar, não irão acontecer na tua vida, eu estou com a palavra de Deus aqui aberta, foi a palavra que Deus me entregou, que o Espírito Santo me entregou, minutos antes de entrar aqui, eu preciso ler para você e você irá entender, Jeremias capítulo 11, versículo 18, essa palavra fala sobre uma conspiração que estava sendo preparada contra Jeremias, ele diz assim, o Senhor me fez saber e eu o soube, então me fizeste ver as suas maquinações, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, meu Deus, a Bíblia aqui está dizendo que Deus abriu os olhos de Jeremias, Deus fez Jeremias saber, Deus fez Jeremias entender que estava acontecendo ao redor dele, uma conspiração estava acontecendo ao redor dele, uma situação preparada pelo inimigo para prejudicá-lo, mas a Bíblia diz que o Deus que tudo sabe, que tudo revela, ele trouxe a revelação para Jeremias e ele disse, o Senhor me fez, o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me mostrou, eu não sabia, eu nem tinha ideia do que estava sendo preparado, armado contra a minha vida, nessa noite eu quero declarar, que tudo aquilo que o inimigo possa estar preparando contra você, contra os seus familiares, porque a oração tem poder, aleluia, através dessa oração que nós iremos fazer aqui, até os teus familiares serão libertos, os seus familiares estarão debaixo da proteção, sabe quando o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, quando você ora por um família seu, você está colocando ele no esconderijo do altíssimo, e no esconderijo do altíssimo a seta do inimigo não chega, no esconderijo do altíssimo o inimigo não consegue achar, nem enxergar aquela pessoa, que através da oração que nós iremos fazer nessa noite, aleluia, o Senhor possa fazer cair por terra, tudo que estava sendo preparado, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida sentimental, contra a sua vida financeira, contra a sua vida familiar, eu sinto que essa noite, eu sinto como profeta, que essa noite, sabe laços? Laços estão sendo desfeitos, laços estão sendo desfeitos, hoje o inimigo é envergonhado, porque tudo que ele estava preparando, tramando contra a tua vida, começa a cair por terra, amém? Deixa os seus pedidos de oração aí nos comentários, eu quero orar o salmo 91 contigo nessa noite, eu quero orar o salmo 91, Deus há de colocar você, sua família no esconderijo do altíssimo, deixa os seus pedidos de oração, tá bom? E você que está entrando aqui nessa noite pela primeira vez, entenda que nas coisas de Deus não existem coincidência, nas coisas de Deus existem propósito, você não entrou aqui, você não entrou aqui à toa em vão, existe um propósito para isso, nessa noite eu vou orar por você, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, estou com a palavra de Deus aberta aqui, daqui a pouco eu vou orar com você o salmo 91, se você quiser que além da oração que eu irei fazer agora por você, você quiser deixar o seu nome escrito, registrado na corrente de oração, nessa corrente de oração, para que as três vezes que eu entro aqui para orar, eu apresentar o seu nome, a sua vida para Deus, olha aqui abaixo, você verá aqui a palavra inscrever-se, é só você clicar, tá bom? O YouTube já tem o seu nome, quando você clica aí abaixo na palavra inscrever-se, ele escreve o seu nome nessa corrente de oração, e sempre que eu orar aqui, eu vou apresentar a Deus, tá bom? E além disso as orações irão chegar no seu celular, você verá as coisas começarem a andar certo, você vai lembrar que são as orações, porque as orações abençoam nossa vida, as orações abrem os nossos olhos, nos dá sabedoria, ilumina os nossos caminhos, e é isso que eu desejo e profetizo na tua vida, amém? Tá bom? Nós vamos orar o salmo 91, peço a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei, isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, já estou abrindo aqui a palavra de Deus aqui no salmo 91, eu gostaria de pedir também, somente os seus familiares, somente os seus familiares, tem algum familiar seu que não está aqui na corrente de oração ainda, e Deus está fazendo você pensar neles, agora clica aí abaixo na palavra compartilhar, compartilha pelo WhatsApp agora ovelha querida, eles vão entrar aqui já ouvindo a oração do salmo 91, quando eles entrarem, já estaremos orando aqui o salmo 91, que Deus coloque todos eles em seu esconderijo, você que está fazendo o propósito da intercessão, que Deus guarde, você que já fez o propósito profético, está fazendo agora o propósito da intercessão, que o Senhor abençoe a todos os seus familiares, amém? Nós vamos agora orar, eu quero que você repita essa oração comigo com muita fé, e pense em algo que eu vou te falar, no momento que você começar a repetir o primeiro versículo, o primeiro versículo do salmo 91 comigo, ao seu redor, aleluia, e em todas as áreas da sua vida, onde houver um laço será desfeito, onde houver um laço será cortado, onde houver uma seta, um arco do adversário será quebrado, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Você crê? Então vamos orar agora, você vai orar comigo o salmo 91, deixa eu colocar aqui o fundo de oração, aleluia, ore comigo o salmo 91, repita essa oração com muita fé, com muita fé, porque eu creio no poder da oração, eu creio que essa oração vai quebrar, todas as amarras, vai fazer cair por terra, todos os planos e projetos do inimigo, contra a minha vida, minha família, tua vida, tua família, ore comigo assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, Pai querido e Pai amado, nessa noite que eu creio meu Pai, eu creio que é uma noite, está sendo uma noite de muita proteção, que está sendo liberada através desta oração, eu creio meu Pai que é uma noite de livramento, Pai eu peço a Ti, que o Senhor possa visitar cada área da vida do Teu Filho e da Tua Filha, e onde houver meu Deus, um laço, onde houver meu Deus, uma armadilha, um plano, um projeto do inimigo, sendo meu Deus preparado, para meu Deus fazer a Tua Filha tropeçar, fazer o Teu Filho tropeçar e cair, que nesse momento, enquanto nós estamos orando, caia por terra toda a força do inimigo, do adversário, tudo aquilo meu Pai que representa lágrima, que representa perca, que representa choro, pranto, meu Deus que seja agora desfeito, pelo Teu poder, pela Tua unção, eu declaro, Pai, que onde houver um familiar do Teu Filho agora, que está aqui comigo orando, um familiar da Tua Filha, que recebam eles a proteção, o livramento, o toque do Senhor, abençoe Pai todos, cujos nomes já estão escritos aqui nessa corrente de oração, todos que escreveram seus nomes hoje aqui nessa corrente Pai, Pai, abençoe a todos que apresentaram a Ti o propósito, meu Deus profético, estão apresentando o propósito da intercessão, que o Senhor venha guardar, proteger e livrar, levante uma das Suas mãos, e diga assim, eu recebo o livramento de Deus, sobre todas as áreas da minha vida, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo agora, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, fé, é agradecer a Deus, antes de ver, então levante uma das Suas mãos, diga assim, obrigado Senhor, eu creio, que o Teu livramento, está sobre a minha vida, e sobre a minha família, amém, ovelha querida, antes de você sair, eu te peço, que você compartilhe essa oração, com sete pessoas, isso é um propósito espiritual, você vai enviar a luz, a bênção, e essa bênção voltará, tenha certeza, voltará para a tua vida, muito mais forte, tá bom, coloque o link dessa oração, no seu status também, tá certo, meia noite nós voltamos, orando sete minutos, na presença de Deus, quero me despedir agora, de todos vocês, que Deus abençoe, que Deus guarde, e creia, que aquele que te guarda, não dorme, não dormita, eu já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, um beijo, Deus te abençoe,